E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional galera, vamos comprar isso aqui que eu vou mostrar pra vocês galera Já tô querendo comprar ele há muito tempo, graças a vocês aí eu consigo comprar, cadê? Olha isso galera, olha isso aqui, vamos comprar o Jasper, vamos clicar aqui, olha isso, de volta do mundo dos mortos Este bebê de tubarão fantasma consegue nadar através de objetos sólidos para pegar suas presas Vai custar 200 de gemas galera, mas eu quero agradecer muito vocês, vou poder comprar graças a doações de vocês galera, muito obrigado Devorados pelo mascote valem 4 vezes mais pontos, beleza? Agora eu te pergunto, filhote de tubarão fantasma Cadê o tubarão fantasma? Quem é o tubarão fantasma no jogo galera? Deixa no comentário aí, deixa no comentário Será uma possível atualização de um tubarão fantasma? Porque eu não sei qual tubarão que parece com esse aqui Não tem, eu pelo menos, deixa no comentário aí se tem algum dos tubarões aí que é Que é o tubarão desse mascote aqui que eu não sei, beleza galera? Então galera, deixa o like de vocês aí, vamos comprar aqui ó Agora, este aqui vale muito galera, vale muito Olha isso rapá Vamos colocar no lugar de quem hein? Agora eu vou colocar aqui na frente, aqui no lugar Beleza, show de bola, equipamos ele, beleza Vai ficar top carne de pescoço galera Olha aí, detector Vamos lá, imã de ouro Vamos lá, mega febre Vamos lá, mascote gigante galera Vamos jogar com mascote gigante Vamos lá, 10 geminha aqui ó Show de bola Moleque ficou louco Top demais Vamos lá, vamos ver quem deu as gemas aí pra gente aí 16 pessoas Vamos lá galera, vamos ver como é 48 pessoas Kevin, Bruno, Matheus Mais 14 amigos Muito obrigado galera, muito obrigado Já já eu volto pra doar pra vocês aí, valeu? Vamos lá galera, vamos clicar aqui Galera, eu vou deixar o link aí ó Na descrição do grupo Do nosso grupo lá, valeu? Fazer parte lá do grupo lá, valeu? E vamos que vamos galera Vamos aqui no Oceano Gelado mesmo Vamos no Oceano Gelado mesmo Que vai dar pra ver legal o Os mascotes gigantes ali Cara Caraca, muito top Cara, vamos lá, vamos com tudo Deixa o like aí, compartilha Se inscreve no canal, beleza? Conta com o apoio de todo mundo Vamos que vamos aqui galera Caímos aí, beleza Show rapaz Cadê esse mascote? Cadê esse mascote? Olha o bicho, é insano Malandro Que isso galera Que isso Vamos lá, vamos lá Eu sei que a gente veio direto aqui pra baixo aqui Beleza Mas vamos pegar logo Vamos pegar logo essa geminha aqui Atropelar Bomba com tudo Que aqui a gente É carne de pescoço Galera, eu quero pegar logo Ih rapaz, ele vem aqui? Rapaz, acho que ele vem aqui hein galera Cadê? Vamos lá em cima Ah, cai Cai Destruindo tudo Caraca Malandro É muito top Pega o baleão Beleza Pega o baleão Show Cadê? Cadê o tubarão fantasma? Nem eu tô conseguindo ver ele Olha ele ali Ha 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 Moleque O bichinho é top É show de bola Febre de ouro já Rapaz, muito rápido Febre de ouro Que que é isso hein galera? Que que é isso? Pega logo esse Helicópteros não aí Caraca Olha lá Nós pegamos na cauda dele Cara Na cauda dele Nós já trituramos tudo Vamos ser o terror dos helicópteros Vamos lá Vamos invadir aqui Agora que a gente pode invadir de boa De boa mesmo Sapeca tudo aí Desce aí Cadê? Vamos descer por aqui Pra pegar esses humanos ali Lá embaixo não tem nada Tem um baúzinho aqui Nem olhei o mapa Nem olhei o mapa Vamos lá Show Beleza Galera Vou pedir também pra vocês aí ó Acompanhar os vídeos de ontem cara Deu muito ruim os vídeos de ontem Não sei se vocês não foram notificados Deixa no comentário aí Se vocês não foram notificados Beleza? Vai ajudar demais aí Conta aí com Com a compreensão de vocês aí Coloca assim Pô tubarão Não fui notificado cara Não fui notificado O youtube não notificou Porque Os vídeos de ontem Forram muito fraquinhos cara Dá uma moral aí galera Dá uma moral aí pra fortalecer Beleza? Vamos aqui contra a maré Aqui ó Nessa febre de ouro aqui Beleza Show Olha aí Cardumizinho aí Pegamos tudo Com esses barrigudinhos aqui ó Olha aí Mega febre rapaz Que isso? Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Mega febre a gente tem que pegar tudo aqui ó Tem que subir aqui A gente não pode perder tempo cara A gente tava muito longe Ah entrei no lugar errado Mas tá bom Agora já era Vamos lá Depois a gente faz mega febre de novo Aqui nesse vídeo aqui Que tá top Beleza Vamos que vamos galera Vamos subir aqui ó Tem dois minutos de vídeo só E ainda estamos na mega febre rapaz Olha isso Que massa Que explodir aqui Show de bola galera Hum Eu esqueci aquela parada ali Acho que eu vou morrer aqui hein galera Muita bomba Espero que vocês gostaram aí Beleza Show de bola Rapaz Tô com uma pontuação boa hein galera Tô com uma pontuação boa Será que tem recorde hoje Será Rapaz Aí sim Aí o bichinho O Jasper Ha 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 Moleque Vai ficar Opa pega ali O megalodonte pegou O faminto né Que ele é terrível Vamos pegar esse Caraca Que rapaz Quem destruiu ele Pô eu não fui Será que foi o Jasper cara Vamos lá Beleza Vamos com tudo Olha isso Três baúzão Já pegamos ali Sem olhar Beleza galera A gente tem que pegar as letras hein Pra ficar gigante Vamos ver aqui Vamos ver aqui Onde tá as letras Vamos lá Beleza Não é no mapa Cadê Vamos ver se tem letra pra cá Tem letra R Lá em cima Tem um baú ali Com uma letra Beleza Vamos por aqui mesmo Vamos destruir aqui Olha já atravessou Malandro Ele atravessou pro outro lado Que que é isso rapaz Deixa no comentário aí galera Os mascotes que vocês acham Mais top no jogo Valeu Deixa aí no comentário Que falta comprar um montão Faltam comprar um montão Tô com mais ideia aí Pra trazer aí pro Pro jogo aí hein galera Tentar mandar pra Pra empresa responsável aí As ideias aí Levar pra eles Que É Vou trazer aí no final de semana Aí pra vocês aí Cinco ideias de atualização Valeu Se vocês tiverem algumas ideias aí Top aí Vai ajudar bastante aí Pra gente poder trazer Um conteúdo legal aí Valeu Quem sabe eles disputam a gente Pega o megalodonte aí Show de bola Ih moleque Tô destruindo tudo Que aqui é tudo nosso Aqui costuma ter baú hein galera Aqui costuma ter baú Descemos demais Passamos direto É aqui ó galera É aqui ó Isso Mas não tem Não tem baú Porque nós vimos no mapa Lá que não tinha Não sei o que a gente Porra Esquecendo Tubarão tá esquecido É moleque Show Show de bola Pega tudo ali Pega esse da gaiola aqui Pega o da gaiola De uma vez Sapeca ele Febre de ouro aqui Ó beleza Pega o baleão Show Pega a letra R Beleza Vamos por tudo aqui galera Que é tudo nosso Vamos lá Vamos descer aqui ó Ih descemos de novo Aqui errado galera Descemos de novo errado E Vamos lá Vamos descer aqui Por aqui Isso aí ó Aqui tá o baú aqui E tem uma letra aqui ó Pegamos a letra G Segunda letra nossa Entra aqui por cima galera Entra aqui por cima Pra gente poder Vamos apertar o pause aqui ó Tem a letra Y aqui ó Não funciona não Vamos por aqui Beleza Show Pegamos a letra aqui É moleque Vamos lá galera Galera Baixa o jogo aí Vem jogar comigo Você parou de jogar Volta a jogar galera Vem brincar aqui Que esse jogo é top Beleza Tô pensando em fazer Live do jogo hein galera Tô pensando em pegar O tubarão aí ó Show Show de bola Sapecamos o tubarão branco É O ribauzinho já foi de ralo hein galera O ribauzinho já foi de ralo Pega a letra H Febre de ouro Ô moleque Que lindo Tá muito gostoso Tá muito top Ah moleque Esse tubarão tá ficando Carne de pescoço Imagina esse bicho full Caraca Sai de baixo hein galera Esse bichão full Ninguém vai segurar hein galera Ninguém vai segurar Pega esses humanos ali Eu ia passar direto Mas eu vi que tinha humanos ali Rapaz Aí a gente vem né Quando tem humanos A gente vem pra pegar Não tem jeito Rapaz Ah moleque Esse tubarão branco Nem dá pro cheiro galera Nem dá pro cheiro Vamos 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 esvaziar o nosso Caraca olha aí Pega ele Pega ele Olha lá galera Ah moleque Que lindo Pega o outro Pega o outro Show Caraca o bicho é Monstro É carne de peito Travou aqui galera Vamos lá Vamos passar por aqui Vamos apertar um pausezinho aqui Faltam duas letras A letra N A letra N tá aqui E cadê a outra letra hein Uuuuh Onde tá a letra U Caraca Tá muito top O baú A gente pegou Pegamos todos os baú Então a gente vai pegar Boninho Vamos deixar a letra N Por último ali Que ali é top E a gente vem Vamos passar direto lá Depois a gente volta Pra pegar A letra N ali Show Outro helicóptero Pra gente destruir Caraca Malandro Esse tubarão aqui Não tem Nada que segure ele E o mascote Eu tô gostando hein Galera Tô gostando hein Fizemos uma pontuação top Por causa dele Pega esse Pega ele Serra ele no meio Show Cadê o grandão Eu quero o grandão aqui Serra ele Hi 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 Ah moleque Destrói tudo Vamos pegar aqui Os mutantes aqui Porque os mutantes aqui É tudo Tudo cheio de marra Tudo cheio de marra Vamos pegar eles todinho aqui Beleza Show Meteu uma febre de ouro Aqui neles aqui E vamos que vamos Beleza Show Vamos subir aqui galera Vamos subir Que agora a gente vai com tudo hein Vai Ele vai se esticando ali né Muito top galera Muito top mesmo Boa Show aí Boa Minha esposa tá fazendo A sumidinha aqui Que tá cheirando pra caraca Malandro Ha ha Tá top galera Tá top Vamos lá Vamos com tudo hein Pega aí ó Ganhei um reciclador cheio Vamos jogar Vamos jogar fora Tô quase morrendo galera Tô quase morrendo Não vi isso rapaz Dei mole Vamos de novo aqui galera Vamos de novo Vamos descer aqui Vamos com tudo Beleza Vamos lá Cadê Vamos ver onde tá a letra A letra tá aqui embaixo galera A letra tá aqui embaixo Vamos pegar aqui Show Ô moleque Pegou uma letra Nem vi Não Pegou uma letra não A letra tá pra cá Tá vendo aí A letra tá pra cá Vamos pegar essa baleia aí Show Sobe aí galera Sobe E sai pegando tudo Que tem na frente Caramba Pegou o tubarão ali Olha isso moleque Caraca É um estrago É um estrago Pô Se vier a mega febre Junto com Ele gigante Meu Deus do céu Ai Nem vi Caraca Vai ser muito louco Vai ser muito massa galera Vai ser muito mesmo Vamos lá Vamos com tudo aqui Que Boa Show Pega ele Que custa a gema Agora a gente tem que Vim pra cá galera Tem que vir pra cá Na disciplina aqui Descer aqui Na boa Manobra top Galera Cadê a letra Eu vi a letra pra cá Aqui onde eu tô Na letra aqui Pega o arbumizinho Aqui é febre de ouro Show Não Não pode destruir essas paradas Não pode Pega aí Caraca rapaz Agora eu fiquei gigante Agora eu fiquei gigante E agora não Ninguém segura Mega febre galera Mega febre Tudo que eu queria Tudo que eu queria Passa pra cá Passa pro lado de cá Show Pega tudo aqui Entrei no lugar errado Galera Entrei no lugar errado Não Isso Isso aí Isso Garoto Show Show de bola Voltei pra cá Não sei que porcaria que eu fiz Porra Tô no lugar Ah moleque Vamos subir aqui galera Vamos subir aqui Caraca Show de bola Pega esse helicóptero Serra ele no meio Rapaz Que isso Bicho É sinistro Cara É sinistro mesmo Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Botar ele grande de novo Galera Vamos focar nas letras De novo Vamos apertar aqui Vamos ver Tem a letra Y Aqui embaixo Tem a G ali Galera Tem a G ali Beleza Pegamos a letra Y Vamos lá Galera Vamos lá Que a gente quer bater o recorde Aqui Que agora não é brinquedo Agora a gente tá com Tá bolado A gente tá com A letra G Gema aqui Pegamos Gema Beleza Vamos ver aqui A letra R aqui Vamos pegar logo a letra R Do lado de cá mesmo Que nós já fizemos a limpa Aqui Beleza Febre de ouro Olha isso Vamos lá Galera Vamos lá Que tá bonito Tá bonito Cai aí Ih Moleque Vamos passar pro outro lado Lá galera Tem a letra do outro lado Lá Porque nós não pegamos Letra direito lá Uma só Geralmente tem lá No finalzão Vamos lá Vamos lá Pega ali Ih moleque Vamos lá Vamos apertar o pau Daqui Galera Cadê lá Tem a letra H Aqui embaixo Então vamos descer com tudo Vamos descer na violência Aqui no turbo Vamos pegar Megalodon Vamos pegar tubarão branco Aqui Pega ele Molezinha Cara Tá molezinha Tubarão Megalodon Ficou Fichinha aqui Perto do nosso Galera Olha isso Pega os tubarões Todinha aí Vamos descer aqui Beleza Show 9k Olha aí Moleque Febre de ouro Pegando tudo Caraca Os nossos Mascotes Tão sinistros Os bichinhos Tá nervosos Tá pegando geral Na minha frente Cara Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue pegar aquele Submarino ali Beleza Cerra ele Ih Tá fácil Fácil Galera Tá fácil Fácil Outra letra aí Show Ih moleque Aqui a gente vai ficar Sinistro Galera Vamos ver onde Tem outra letra Galera Tá faltando uma letra Só Que que é isso Rapá Que é isso Nem acredito Que eu peguei Todas as letras Assim rápido Pô Será que dá pra mais 3 Deixar ele grande 3 vezes aí Galera Ah Vamos ver essa parada aí Vamos ver se a gente consegue Vamos tentar Vamos tentar Que o bichinho Tá sinistro Tá com tudo Febre de ouro aí Beleza Show Show de bola Vai direto Vai direto Porque aqui a gente Não tem Não tem Ah moleque A letra tá aqui Galera A letra tá aqui Cadê Vamos subir aqui Vamos pegar a letra Show A gente já vai subindo aqui Já vai pegar na parte boa Ali hein galera Já pega na parte boa Ali Já segue Olha o tamanho Da criatura Cara Olha o tamanho Da criatura Beleza Show Desce aqui Vamos passar direto pra cá Vamos passar direto pra cá Que Febre de ouro Top demais Aí sim Aí sim Aí sim É muito Mato Entra aqui 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 Rapaz É galera Tá complicado Não tem comida Mas não Cadê Cadê As comidas Sumiram Do jogo Beleza Vamos pegar Pega Pega tudo Pega tudo aí Pega tudo aí Beleza Show Que isso Joga tudo fora Aí galera Joga tudo fora Que Pega aí Vou morrer Aqui Pega ele Não Quase Aqui galera Vamos descer Beleza Beleza Vamos subir Contra a correntida Pega a letra H Aqui Beleza Sobe Que A gente tinha que tentar pegar esses Tubarão branco Aqui Mas nós já limpamos essa área aqui Agora Que nós viemos lá Vamos lá Beleza Aqui a letra R E rapaz Tá muito top Faltam Duas letras Né galera Duas letras Explode aí Boa Boa Isso aí Isso aí Garoto Pega ali Rapaz Eu vou morrer Vou morrer Que Não tá enchendo mais a vida Não Que o jogo vai se dificultando Né O jogo vai deixando carne de pescoço Aí fica difícil Aí fica difícil Ah A letra ali Passei direto Da letra Pega ele Show Salvou Cadê a letra Cara Como é que eu não pego essa letra aí Merda Vamos lá Tá faltando duas letras Galera Tá faltando duas letras Cai aqui Pega aí Pega tudo que tem direito aqui A letra Y Beleza Show Caraca Moleque O bichinho insano Tá jogando tudo fora ali Vamos lá Vamos lá Febre de ouro de novo Ih rapaz Tá muito bom hein galera Tá muito bom Agora a gente vai ficar gigante de novo A letra Cai 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 Peguei galera Peguei a letra Peguei a letra Vou ficar parado aqui Vou esperar ele ficar gigante Caraca Peguei a letra É mega febre galera Não acredito Que que é isso Olha isso Olha o estrago que eu vou fazer aqui galera Olha o estrago que eu vou fazer aqui Olha isso Tá cheio aqui Tá cheio aqui Pega ele Ah moleque Rapaz Top de mais Pega o outro aqui Pega ele A gente tem que descer aqui galera A gente tem que descer aqui Cadê É aqui ó Pro lado de cá Pra pegar aquele Travou meu Deus do céu Desce pra gente poder pegar esse Mutante aqui Que dá muito ponto pra gente Olha isso galera Olha quanto que nós já fizemos De pontuação Top demais Ha 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 Moleque Show Show de bola Melhor gameplay galera Melhor gameplay Tá muito épico Tá muito épico Épico mesmo galera Se eu morrer agora Eu vou parar Porque tá muito grande Vamos lá Ah letra aqui ó Vamos pegar ali Vamos pegar a letra aqui ó Beleza Ai febre de ouro de novo Vamos pegar ele Pega ele Isso moleque Show Quero passar pro outro lado Que a gente vai pegar as letras de novo Vamos apertar aqui pra ver as letras Tem a letra R ali Letra H Rapaz Tá tudo juntinho Que que é isso Aí não Aí não Aí vocês querem que o tubarão Bate o recorde mesmo né Tá dando um molezinho assim pra gente Pô tá É de estranhar hein galera É de estranhar Porque não é assim todo dia Beleza Show Morri Mas eu vou continuar Vou pegar mais uma aqui Que tá muito fácil Vamos lá Duas geminhas aqui Acho que é a segunda vez que eu morro né galera Então tá de boa Pô essa parada ali é muito chata cara Porra Eles colocaram certinho ali Eu esqueço que não pega Eu esqueço que não pega Então pega o tubarão branco aí ó Pega o tubarão branco aqui Que a gente vai fazer a festa aqui embaixo Beleza Vamos lá Vamos subir Vamos ver aqui ó Tem a letra H aqui A gente vai pegar a letra H primeiro Vamos lá A nossa vida já indo pro Beleleu Não tem comida aqui A gente vai morrer Ah peguei a letra H Peguei umas comidinhas aqui Ajudou hein Deu um levante Febre de ouro Show de bola Febre de ouro Aí sim Aí sim Ah moleque Tubarão branco aqui ó Cadê a letra N aqui ó Boa letra N Opa vamos com tudo Vamos com tudo Pega o tubarão branco aqui ó Outra aqui Rapaz Cadê Cadê as letras E só falta a letra U Vamos lá Vamos lá E a gente vai pro lado bom hein galera A gente vai pro lado bom ali Tem muita coisa ali também Vamos só direto aqui Pega esse otário ali Pega o mergulhador Pega a gema Vamos no sapatinho aqui Que ele vai ficar gigante Beleza Show Ficou hein galera Ficou gigante Ficou gigante Pegou tudo aqui ó Febre de ouro Beleza Show de bola Passa aí ó E agora Pega esses bombons aí ó Rapaz É tudo nosso aqui hein É tudo nosso O oceano tá fraquinho hein O oceano tá fraquinho Não sei porquê Cadê as bombas Cadê as bombas gigantes Pra poder ajudar Pensei que eu ia passar Dos 15 milhões ali Mas não passei não hein galera Não passei não Fiquei minúsculo já Beleza Vamos com tudo aqui Vamos pegar as paradas Do lado de cá Isso Isso aí Caraca ó galera Tá muito top hein Tá muito top mesmo Essa gameplay Curti demais Beleza Show Febre de ouro de novo Olha isso Pega ele ali ó Moleque O remascote Disputa comigo Os remascote Não tem jeito Cai aqui ó Boa rapaz Top hein galera Top Vamos lá Vamos com tudo Sobe aí Sobe Pega ali geral Vamos lá Vamos pegar o megalodão ali De novo Vamos pegar o megalodão Que cadê né Aqui não é do outro lado Ah ele aqui Ele aqui Serra ele no meio Show Febre de ouro Vamos subir aqui galera Vamos subir aqui Ver se a gente consegue Pegar alguma coisa pra cá Beleza Show de bola É galera Agora se eu morrer Eu paro Se eu morrer eu paro E a gente vem zoando aí galera Finalmente a gente conseguiu comprar o Gaspar aqui Show Show de bola Vou fazer o seguinte Eu quero ir lá Quero ir ali ó Vamos lá Tem um helicóptero Vamos pegar ele Vamos pegar ele Explodimos já Explodimos já Beleza Cai aí Caraca Não tem nada aqui Tem as paradinhas aqui Aqui dá muito Por que subiu cara Subiu não sei como Vai Vai Isso garoto Subimos de nível galera Subimos de nível Vai embora galera Vai embora Rapaz Cai aí Tá morrendo de fome Tem que cair na água Hum Vamos lá Pega um peixinho aí Pegamos um peixinho Travou Galera Mitamos Galera Acho que batemos o recorde Não lembro cara Não lembro 37k de ouro Muita coisa Muita coisa Mesmo Olha isso 41k de ouro Galera Subimos de nível Nível 27 Será que chegamos Ah paramos no 27 Saltam 3 Para a Dejaful Galera Deixa no comentário aí O que vocês acham Que eu devo trazer No sábado aí Sobre uma nova atualização Tamo junto Abração Fui